Fala com a gente Gal! Sou a Nath e a sua Isa! Tinha muito tempo que eu não gravava vlog, gente. Sim, desde a Coreia, né, basicamente. E a gente tá em... Las Vegas! Então, que emoção, né? Estamos aqui pra poder ir no show do BTS G16. Mas hoje a gente já tem coisa do BTS pra fazer aqui. Inclusive eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito legal, Viara. Vem aqui. Que tem uma placa enorme na frente do nosso hotel, escrito Las Vegas. Eu vou mostrar pra vocês. Muito grande, gente. Muito, muito, muito grande. Olha isso. É tipo o real, o babá. A Uber tá quase chegando. Sim, a gente tá indo... A make Uber aqui é rápido. Onde que a gente vai hoje? Pra galera entender que assim, o vlog tá todo... Até agora a gente não começou, mas a gente vai na exibição de fotos. O behind the scenes do BTS. Pop-up House. Olha aqui tudo. Ah, que delícia. Las Vegas, bitches! A gente vai no shopping agora. Sim, a gente vai comer. Pra antes de ir pra exposição de fotos. Bora fazer? Gente, olha o cabelo desse logo da Forever 21. Olha isso. Gente... Sério? Juro. Eu amo. Americanos não sabem fazer nada muito... Pequeno. Pequeno. Eles são grandiosos. Eles não são muito minimalistas. Não, é pra mostrar pro mundo inteiro que tem uma Forever 21 aqui. A gente consegue ver lá de São Paulo. Bem imperialistas mesmo, né, menina? Távamos andando no shopping de boa. A procura do Orange Chicken da Nathalia. Você me deixa, por favor. E aí a gente passa em frente à Tiffany's. E olha quem tá aqui. Maravilhosa. Gente, achei que era uma parede, mas é só uma louca. Não vai destruir o shopping Las Vegas, pelo amor de Deus. Imagina as presas por serem bling. Olha só... Agora que já estamos alimentadas, bora pra exibição do BTS e com a gente. O sol não tá dando não, então bora. Porque ao mesmo tempo que tá muito frio, o sol tá... Olha! E tá ventando. Olha, acompanha com a gente. Gente, chegamos aqui. Estamos aqui, ó. É aqui a entrada. Não dá pra gravar nada lá dentro, gente. Mas a gente vai tentar gravar um pouco da entrada pra vocês e a gente vai tirar foto. Sim, a gente vai tirar foto, colocar foto aqui e a gente vai depois contar a experiência, como que foi pra vocês. Aqui mesmo no vídeo. Então aqui é a entrada, gente. Aqui é a Isadora. É isso, gente. É a parte da exposição, gente. Isso é a palavra de arte. You can't tell me love you one time. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Gente, vão ter que inventar pra mim uma coisa mais linda que isso aqui A gente tá filmando clandestinamente e eu quero que vocês entendam que essa aqui é a palha de fotos mais lindas aqui Esse Tei, esse Jimin, esse Namjoon e esse Kuchu Olá, gente, Natália do Futuro aqui, invadindo a gravação para explicar algumas coisas Ali é a Isadora do Futuro Olá, gente, tudo bom? A Isadora que tá editando esse vlog Existe uma pessoa muito importante nesse vídeo, que não é nem a Natiza Loura, nem a Natiza Cacheada É o Branco O Branco que ficava lá rondando pra ver se as pessoas estavam gravando ou não O Fiscalizador de Telefone Basicamente, pra entrar nesse lugar, você não podia gravar Aí eles falavam, não, não recordem ela Aí a gente via que tinha só um Branco pra vigiar quatro salas E ele ficava rodando assim, de sala em sala Ficava dois minutos em cada sala, depois ia pra outra Mas nesse tempo, dava pra gente gravar alguma coisa, né? E a gente juntou o nosso maravilhoso trabalho e equipe Enquanto a Natália filmava, eu ficava vigiando o Branco Ele devia achar muito estranho todo dia que ele lia, eu tava lá olhando pra ele Aí ela só virava, Natália o Branco Eu parou de filmar Eu gritava no meio da exposição Natália o Branco Eu só falava, o que que acontece? Ela ficava numa sala e eu ficava filmando em outra Aí elas adoram O Branco E eu parou de filmar E essa foi a nossa estratégia pra trazer esse vlog pra vocês Animem-se, porque é o único vlog desse tipo Nesse lugar no YouTube Porque ninguém estava burlando as regras Na verdade, na hora que eles falaram que não podiam filmar A gente achou que tinha câmera de segurança E a gente seria escoltada pra fora dos Estados Unidos Por sermos criminosas, né? Mas não, a gente foi só defensora dos pobres Era só o Branco que fazia a fiscalização Não tinha uma máquina, era só o Branco, entendeu? Então a gente burlou o Branco e é isso A gente trouxe o vlog pra vocês, aproveitem Enjoy De nada A Isadora e o Branco Juro, insuportável Insuportável Insuportável, juro Eu não aguento mais ele Nossa No re-entry beyond this point Olha o que tem aqui fora Gente, essa é a Kelly This is Kelly, y'all Say hi to Brazil, Kelly Ela é a nossa bartender Perfeita She wants to go to Brazil See how we really party over there A gente vai beber Escutando o BTS Parece que a gente não é puta É uma piranha E aí E aí E aí E aí É muito legal o lugar, é tipo uma exposição, um expo, um centro de festas, de eventos, galerias. Tem uma tirolesa, a gente vai mostrar pra vocês, é muito fogo, vale a pena. Então é isso, gente. Tá tudo clandestino, né? Tudo clandestino, a gente falou tudo clandestino pra vocês, vocês viram a nossa saga com o branco, né? E é isso, a notícia ajuda os pobres, gente. Valoriza a gente, compartilha com um amiguinho, né, manda pra todo mundo que é ARMY, valoriza o nosso trabalho. Nada disso foi possível, tudo em vocês. Nunca sei se você é avançado, vai ficar assistindo nas redes sociais, porque lá a gente tá fazendo vlog toda hora, vlog não, live. E também filmando tudo, então assim, nossa Instagram é primordial você seguir. Só isso, segue o canal, dá like nesse vídeo no YouTube. Beijo. A gente tá fazendo um vídeo cheio de comentários e é isso. Tchau!